Esse som foi da banda Live Company de Sound of Soul. Bom, vamos ler aqui os comentários, porque o pessoal gostou da banda. Legal, legal. O pessoal gostou da banda? Vamos lá. Isso é importantíssimo. Boa banda, vocal bem legal e bom rock padrão internacional. Falou aqui, Augusto Tavares, da Vila Amália. Live Company, boa demais essa banda. O Bruno de São Paulo, estilo bem misturado, show. Ou faz falta a banda como essas no Brasil, Raiz Forte. Valeu, Edu Richard, São Bernardo. Olá, aqui é a Camila. Estou curtindo muito a banda Live Company. Muito bom, muito bom. O som lembra as bandas antigas aqui.